Moldados e inspirados nos clássicos 4 elementos gregos, terra, fogo, vento e água. Em 1961, Stan Lee lançou nas bancas de jornais as primeiras HQs do Quarteto Fantástico. Um grupo de heróis que são interessantes pra caramba, até hoje nos quadrinhos fazem parte das histórias da Marvel. Porém, entretanto, todavia, pelo que parece, nunca conseguiram adaptar tão bem esses personagens pro cine. Então alguns desastres foram criados e dentre eles, esse. E então é por isso que hoje nesse canal, Quarteto Fantástico, de 2015. Mas antes... Durante todos esses anos, muita gente já me parou pra perguntar. Claro que por onde você vê os filmes que traz no canal, hein? E muitos desses filmes são vistos por mim no YoCine, o querido patrocinador desse vídeo. Onde você pode ver além de filmes, anime, séries, jogos de futebol e várias e várias outras coisas que você não encontra em nenhum outro lugar, tem aqui. É sério. No dia desses eu fiz um vídeo de Divertidamente e adivinha só aonde tinha o filme? No YoCine. Então baixe e divirta-se. Link na descrição e no fixado. Seguimos. O filme começa com alguns alunos da quinta série fazendo a velha e clássica lendária apresentação do que eles querem ser quando crescer. Nessa época eu dizia que queria ser jogador e tô aqui. Virei youtuber. Não está ruim. Agradeço. Obrigado. A coisa é que aqui quando conhecemos o garoto prodígio e de WeChat, que na sua vez fala que quando crescer quer ser a primeira pessoa da história a conseguir se teletransportar, que tá construindo uma máquina em sua garagem que possibilita teletransportar apenas objetos, por enquanto, e enquanto você é professor de turma e a turma acham tudo uma piada, Ben Green não. Quem é Ben Green? Se pergunta você. O futuro coisa. Respondo eu. Um garoto que tem afinidade por carros e mecânicas que logo faz amizade com o Heads e os dois juntos tentam teletransportar esse carro de brinquedo. Mas as coisas não ocorrem como esperado, as luzes da cidade se vão, o carro não volta mais, voltam as pedras e terras duvidosas, que segundo o Richard pode ser uma parada de outra dimensão, e isso é o suficiente pro garoto ficar animado e seguir com o projeto por muitos e muitos e muitos anos. 7 anos depois, Richard e Ben estão em uma feira de ciências do ensino médio para apresentar oficialmente a máquina pela primeira vez. E nesse ano da apresentação, as coisas parecem bem, mas no fim vão mal. Tudo começa a dar errado, a tabela de basquete quebra, um culto de energia é criado, o brinquedo teletransportado volta pela metade, e o professor ao invés de, sei lá, chamar a polícia, chamar alguém mais capacitado pra estudar a fundo o projeto dos garotos, ou no mínimo dar 10 pra eles, porque isso foi foda pra caramba, deu errado, mas foi foda. Ele desclassifica esse trabalho porque pra ele isso não foi ciência, e sim mágica. Eu acho que esse filme começa a me dar ódio daqui. O cara viu tudo o que viu e diz, não, tá desclassificado, isso é mágica. E o Richard fica abalado, angustiado com seu fracasso, mas o negócio aqui vai pra frente mesmo quando chega um careca e uma loira, aliás, bela loira, e o careca fica interessado no projeto do Wids, porque pelo que parece eles tem os mesmos objetivos e o careca até já fez uma máquina igual, porém também foi um fracasso. E diferente do Richard, nem o objeto de volta ele conseguia trazer. E ao ver que o Richard sim, pelo menos pela metade, ele faz o convite para que eles possam trabalharem juntos em uma grande máquina com recursos suficientes pra fazerem a parada. Essa é a iniciativa Quarteto Fantástico. Richard se nem pensar duas vezes a aceita, então se muda, já que esse sempre foi o seu sonho, explora o local e tenta puxar assunto com a loira que não dá muita bola. O careca e seus apoiadores se reúnem pra discutir o futuro do projeto de teletransporte, e o careca apresenta a Richard como sua solução. Os apoiadores não botam tanta fé, já que é só um adolescente da feira de ciências do ensino médio, mas o careca tenta convencê-los, já que se eles conseguirem não descobrir uma nova fonte de energia, há muitos benefícios para a terra e, consequentemente, o malote, claro. E além dos já apresentados, o careca aqui também nos apresenta um tal de Victor Vundum, o cara que, segundo ele, começou o projeto, é extremamente importante para a construção da máquina, mas os caras não gostam muito dele porque ele já colocou fogo nos servidores de dados aí. O cara faz merda, mas o careca insiste que ele deve ter uma segunda chance e consegue isso. Então o careca vai até a casa do Victor pedir ajuda, de primeira ele nega, mas sabendo que a loira gostosa vai estar lá, ele aceita. Richard chega para o seu primeiro dia de trabalho, fica impressionado com tanta estrutura, tem os papos de nerd com a loira e o Victor fica surpreso com o trabalho do Victor, visto que ele trabalhou por 10 anos nisso e não descobriu algo que foi descoberto numa feira de ciências do ensino médio. Ah, quer isso, quer desmerecer o menor faz tempo que ele tava nessa também, porra, desde criança. O careca chega e fala pra todo mundo que o principal objetivo da empresa é conseguir, de alguma forma, salvar a terra. Esse filme é tão ruim e tão vago que o cara simplesmente fala sobre salvar a terra, mas não é como se a terra tivesse numa urgência de ser salva. O filme não cria essa urgência, então fica muito ruim. Provando que pra trabalhar aí não precisam passar por exame de aptidão mental, o Victor fala que a terra não precisa de ajuda porque quem comanda a terra é também quem destrói. E essa é uma das coisas mais burras que eu já ouvi alguém dizer, porque é como se eu estivesse dizendo, tá, quem é o presidente atual do Brasil? O Lula, é como se eu estivesse dizendo, o Lula tá destruindo a terra, então eu não quero, mesmo podendo e não vou fazer nada pra salvar. Resumindo, o cara é psicopata maluco e mesmo assim não tô nem aí de trabalhar num negócio perigoso desses com ele. Em determinado momento, também conhecemos Johnny Stone, filho do careca, aqui interpretado por nada mais, nada menos, nada mais que Michael B. Jordan, que fez Creed, Pantera Negra, foi diretor estreante em Creed 3, tem esse filme de merda no currículo e é um rapaz muito bonito. Em 2020, ele foi eleito pela revista Peoples como o cara mais bonito do mundo, deixou aí essa curiosidade inútil pra vocês, fim da curiosidade inútil. Voltando ao filme, isso aqui é triste, cara, porque o Michael B. Jordan é um ator bom pra caramba e esse filme é tão ruim que eles tentam fazer o Johnny ser o alívio cômico da parada, mas em momento algum, por culpa do roteiro, ele consegue ser o alívio cômico da parada. A verdade é que tudo aqui é muito ruim, nem motivo pra entrar nessa equipe ele tem, basicamente ele é um cara que faz merda e o pai diz, filho, para de fazer merda e vem trabalhar comigo nesse projeto aqui. Em uma conversa entre Reed e a loira, o filme é uma tentativa frustrada de fazer a gente se importar com os personagens, descobrimos que a loira foi adotada pelo careca e o Richard diz que queria ter sido a ter tido a mesma sorte porque seus pais foram uma merda com ele. Esse filme é tão ruim que faz o Reed e o Richard parecer burro numa conversa entre duas pessoas. A coisa vai pra frente mesmo quando finalmente terminam a máquina, então colocam o coitado de um macaco dentro dela como cobaia, pela primeira vez o projeto se torna um projeto aparentemente com 100% de eficácia e o melhor, o macaco tá vivo, mostrando que o lugar pra onde teletransportaram ele é habitável. A felicidade da galera acaba quando o chefe dos apoiadores fala que vai comunicar a NASA sobre o projeto. Porra, como assim a NASA? Esse projeto é da gente. Então o Victor com desconfiança sugere um plano alternativo, propõe que ele se envie numa missão para a zona negativa, mas só eles, sem a supervisão da NASA, nem do careca, nem de ninguém. E apesar disso parecer uma má ideia na cabeça de qualquer pessoa não drogada, vários personagens inteligentes concordam com o cara, então o Richard chama mais um integrante pra ir junto, seu amigo de infância Ben, Ben não pensa duas vezes porque aí só tem maluco suicida e vai. Os quatro entram na máquina e sim, rapidamente conseguem passar pra tal zona negativa e chegando lá se deparam com um lugar totalmente vago, só tem montanha. A boa notícia é que pelo menos estão bem, mas a Mike e Victor de colocar uma bandeira no chão, uma fonte de energia passa levando em uma direção, eles resolvem por curiosidade seguir e chegam numa grande poça de energia. Victor tem a brilhante ideia de colocar a mão na poça, foda-se, vou nem falar mais nada, deixa os caras agirem como idiotas, essas são pessoas inteligentes agindo de formas muito burras. É isso que o filme quer me fazer acreditar. Então ele toca fazendo contato e eles são forçados a sair da zona rapidamente devido à instabilidade do ambiente. A má notícia é que Victor infelizmente acaba ficando pra trás, caindo na fonte de energia. Na verdade, boa notícia, um burro a menos, motivo de comemoração isso aí. E a verdadeira má notícia é que infelizmente ele ainda tá vivo, óbvio. A coisa é que depois de muita dificuldade, os três restantes até então acabam voltando pra terra depois de uma grande explosão. Porém, Hidus Richards ao tentar levantar se depara com um amigo queimado, outro totalmente coberto por pedras e ao olhar pra baixo, bum, olha como que as pernas dele estão. Quando dorme e acorda, Hidus agora foi parado numa tal Área 57, uma localização secreta do governo onde tá rolando uma série de exames em seu corpo. Isso porque, claro, essa viagem interdimensional deu poderes a cada um dos indivíduos presentes ali. Hidus pode esticar seu corpo como borracha, a loira pode ficar invisível e criar campos de força, Johnny pode se inflamar em chamas e voar, Ben se transforma em uma criatura de rocha super forte. E curiosidade foda, pela primeira vez no cinema, o personagem Coisa foi produzido digitalmente. Nas versões anteriores, os atores eram maquiados e, ou, usavam camadas de prótese. Fim da curiosidade foda. E, claro, ficou uma merda. Essa versão consegue ser a mais nova e, ainda assim, a pior. O Ben, obviamente, não gostou nada de ter virado esse cocôzão aí. Então, foge bolado. E o chefe dos coraboladores, em uma conversa com o careca, propõe que a única solução é que todos eles cooperem com o governo, pois agora são extremamente valiosos pra ele. Então, no fim, acabam convencendo o pessoal e até mesmo o Ben dizendo que o governo vai ajudar ele a voltar ao normal. O Ben vai sentir na pele como o governo promete e não faz. Um ano depois. Ben agora é usado como uma força nacional. E, apesar de alguns, como o Johnny, curtir os poderes, alguns outros não. Como o Ben, que tá feio, e a loira, porque ela diz que tá sendo usada pelo governo. Todos nós somos usados pelo governo, minha querida. O plano do governo é encontrar a Ori nos poderes, potencialmente uma cura, e, claro, secretamente usar aquela energia esquisita pra criar um exército foda. A má notícia é que eles só podem construir essa coisa com a ajuda do Richards, que tá foragido há mais de um ano. Então, o careca pede para que a loirinha, por favor, o encontre. Richards agora mora em um local totalmente isolado, compra diversos tipos de peças o tempo todo, e, na verdade, nunca mora em lugar nenhum, porque tá sempre fugindo. Apesar do governo dos Estados Unidos nunca ter achado o Richards, afinal, ele é inteligente pra caramba e vive mudando a localização, a loira acha porque sim, o roteiro quer. Então ela manda bem a força aérea resgatá-lo, e aqui temos uma das piores cenas de lutas desse filme, e não só desse filme. Uma das piores cenas de lutas e filme de heróis que eu já vi na vida. Isso aqui não vale nem colocar uma música de ação por cima. Curiosidade foda, existe uma famosa cena deletada que foi cortada desse filme que mostrava uma batalha entre os membros do Quarteto Fantástico e um grupo de militares. Porém, a batalha foi descrita como um desastre, ou seja, provavelmente tinha como piorar ainda mais tudo isso, e ainda bem que ela foi simplesmente cortada. Esse filme todo poderia ser simplesmente cortado. Quando volta, o Ben tem uma conversa com o Hidson, da firma que ele foi o pior amigo que ele já teve. Ah, Ben, vai tomar no cu também, né? Tu entrou no lugar porque quis. A loira diz pra eles que o Richard significa esperança, significa cura, mas Richard sabe os verdadeiros interesses do governo. Sabe tanto que... é, ajuda a reconstruir a máquina. Enfim, com a máquina consertada, os pesquisadores do governo embarcam nessa viagem e ao chegarem, Richard percebe que o planeta mudou e os pesquisadores notam que há uma vida viva chegando perto. Nada mais, nada menos, nada mais que Victor, que obviamente sobreviveu e o filme é tão cansado, tão incapaz, tão fraco que além de não ter feito uma volta legal pro personagem, porque o personagem não é legal, a previsibilidade aqui é absurda e o vilão de 0 a 10 tem um 0 de ameaça e desenvolvimento. Enfim, ele volta ao nosso mundo com a intenção de se vingar. Se vingar é foda, o cara tá culpando os outros por um erro dele, até o vilão do filme tá perdido. Mas sim, ele quer vingança e acabar com a terra pra construir seu próprio mundo. Claro, por que não? Victor então sai matando gente pra caramba. Dentre esses, o chefe dos apoiadores e o careca. Não dá nem pra dizer que senti alguma emoção com a morte de alguém aqui, porque esse filme é totalmente sem condições, véi. Victor volta pro outro mundo pra carregar o sistema, cria um buraco que vai engolir a terra. E de uma maneira totalmente apressada e mal desenvolvida, assim como todo esse filme e todos os personagens presentes nele, os quatro fantásticos se juntam pra deter o Victor. Johnny usa seu poder de fogo, mas é rapidamente neutralizado. B usa sua força sobre-humana, mas logo é preso por pedras. E pelo que parece, nada funciona. E quanto mais tempo passa, mais a terra vai sendo engolida pelo buraco negro. Após uma série de cronfontos fracassados, os quatro se reúnem, aceitam que seus destinos foram esses e começam a lutar em equipe. Haha, que desenvolvimento foda esse. Então, Richard serve como isca, enquanto o Ben com toda sua força consegue jogar Victor pra fonte de energia, fazendo com que ele vire pó e por fim eles fechem o portal. Então, apesar da terra e do nosso cérebro terem sofrido sérios danos depois desse filme, as coisas acabam terminando bem. Certo tempo depois, numa reunião com o governo, o Quarteto Fantástico exige um local de trabalho só pra eles e o pedido é aceito. Nada apressado. Desenvolvimento foda de novo. Então, o grupo que se estabelece como uma equipe de vez, adota o nome Quarteto Fantástico de vez e se prepara pra futuras ameaças porque alguém ainda achou que isso aqui ainda faria algum tipo de sucesso e poderiam lá na frente talvez fazerem uma sequência. Que ainda bem, nunca ocorreu e nunca irá ocorrer. Obrigado. Quarteto Fantástico de 2015 é, se sombra de dúvidas, um dos piores filmes de subgínero super-heróis que eu já vi na vida. Ele é apressado. Sem exceção, todos os personagens são ruins, todas as cenas de ação são ruins e a coisa é tão sinistra que curiosidade foda. O próprio Stan Lee se recusou a fazer uma participação especial nesse filme. fim da curiosidade foda. Na crítica, ele obviamente foi massacrado e inacreditavelmente para ser feito, ele custou 120 milhões de dólares, lavagem de dinheiro com certeza, e fizeram aproximadamente 160 milhões mundialmente. O que contando aí com custos de divulgação, cafezinho, os caras da limpeza do set, etc, 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 pode ser considerado um gigantesco fracasso e comigo Quarteto Fantástico de 2015 tem um zero. É, não gosto de nada aqui, vou começar a dar zero para as coisas agora. Até a próxima. Deixa pra lá, cara. Aí, você já viu um novo vídeo na televisão? Demais. Eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou. É, hein? Eu tô ligado.